Me veja, somente me veja Deus abençoe a cada um dos irmãos, graças a Deus que Ele nos deu mais esta oportunidade para nós nos reunir e adorar a Ele. Nós não viemos para adorar nenhum homem desta terra. Nós viemos aqui para adorar um Deus vivo, que um homem desta terra nos ensinou a amar. Sempre tem que ter um homem para nos ensinar a amar e ser ao Deus eterno. Também nós estamos felizes, também nesta data, o aniversário de casamento do irmão Doracy e do irmão Bertolina, que vai ser no dia 2. Nós já vamos comemorar hoje, já vamos receber a oração hoje, dia 2 de setembro. Amanhã. Eu estou perdido nas datas, parece que eu já até morri, já passei pela eternidade, não estou mais olhando o calendário. Então, vou convidar esse casal de jovens para vir aqui, aqui na frente, para sair na filmagem. O irmão Doracy vai vir aqui, o irmão Bertolina também, e o irmão de Maíra vai filmar eles aqui. Vai sair num TVB especial, não é? Pega aqui, vai dizer que o senhor está com vergonha. Depois de todos esses anos de casada, depois de todos esses anos, hoje eles vão estar com vergonha, não é? Quantos anos? A pessoa nem sabe direito, não é? A gente está com vergonha. 45. 45? Sim. Mas eu pensei que o senhor era mais novo, não é? 45 anos de casada, deve ter namorado uns 10 anos, não é? Quando Doracy deve ter casado com uns 30, tipo, ah, olha, você vai somar isso tudo, hein? Lembra, vai somar tudo isso aí, depois ainda vem dizer que ele vai fazer 61, eu nem sei quantos anos é. É bom nem falar, não, Doracy? É, é bom. Agora, no reino de Deus é bom que vai descendo até chegar nos 18, não é? É, é. Chega nos 18, para. Eu ainda estava conversando com o meu Levi ali, vocês estão chegando no fim, né? E o Levi está que nem começaram. que depois da salvação, irmão Brana disse que a melhor coisa que Deus deu ao homem foi uma boa esposa, não foi uma esposa, foi uma boa esposa. aquela que suporta aquele homem difícil e também aquele homem que suporta aquela mulher difícil, né? Só eles podem contar. Só que é segredo. Tem mulher que conta para os outros que o marido não presta, que o marido... Ih, não suportava. Eu estou com ele por causa desses filhos, mas casando não sei o que outro. E tem um homem que é do mesmo jeito, né? Mas eu não aguento essa mulher. Só estou ali, só por causa dessas crianças, né? E eles vão vivendo, vão empurrando, né? Vão ficando velhos, empurrando. Aí depois que morre, eu amava tanto a ele, eu ia ficar sozinho, né? Aí é quando os filhos não valem mais visitarem, acabou matando o pai. Aí às vezes eu vou dizer assim, acabou matando o pai a mãe. Mas o irmão Doracir e a irmã Bertolino são um exemplo que antes de muitos de vocês nascerem aqui, a gente já se conhecia eles juntos, né? Nos momentos difíceis. Eu lá na denominação, pregando ali na Vila Safira, e Deus é que tem guardado a gente aqui. Naquele tempo tinha aqueles bandidos perigosos ali. E uma época a Lena foi sequestrada com o Marginal, ali na Safira. E a gente trabalhou ali pelas madrugadas com o pastor Damião também. E eles criando essas crianças, né? A Loi é mais velha, é mais velha. E eles estão aqui. A gente é grato a Deus pelo irmão Doracir e o Alberto Lima. Um exemplo de casal. Um exemplo. Ela é um exemplo de mãe, de esposa. sempre está ligando para a gente. Ora. Pastor, ora pelo vando. Ora para fulano. Ora para o ciclano. Preocupada com os netos. Preocupada com os filhos, né? E o irmão Doracir sempre na sua posição de pai, né? De marido. E que Deus abençoe vocês nesses 45 anos, né? Amém. Salomão, eu vou deixar essa escritura de Provérbios 18 e 22. O que acha uma esposa acha uma coisa boa e alcançou a benevolência, a bondade de Deus, do Senhor. Provérbios 18, versículo 22. É um tipo, né? De Cristo. Ele nos suporta. Cristo é que suporta a gente. A gente não suporta ele. Tem gente que qualquer coisa já sai. Já vai embora. Às vezes as pessoas pensam que eles, deixando o ministério, deixando o pastor, eles vão abraçar Cristo na outra igreja. Não, eles abandonaram a Cristo. Ou então, Deus não estava naquele pastor, Deus não estava naquele povo, naquele ministério. Mas nós vamos orar por eles nessa noite, né? Vamos levantar nossas mãos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Eu oro por esse casal de anciãos, que eram os seus 45 anos, enquanto eles estão aqui diante de Ti, Senhor. a Tua igreja renovando os seus votos, felizes, como se fosse ontem. Nós colocamos nossas mãos sobre eles e nós abençoamos a igreja do Deus vivente em nome do Senhor Jesus Cristo essa união que seja eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo eu abençoo a irmã Doracia, a irmã Betulina, o seu casamento, seus filhos, netos, misnetos, que o Senhor sempre seja com eles. E eles sempre têm crido o Senhor nesse ministério, naquilo que temos trazido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Foi o nome da igreja? Foi o nome da igreja. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu quero ler uma escritura de Apocalipse, capítulo 11. Eu não sei, acho que eu nunca preguei essa escritura aqui, mas como eu estou lendo o quinto selo, a gente passou, assim, uma semana, assim, difícil, eu era para o quinto, na ponte, o carro ficou pronto, esse negócio de carro velho é bravo, aí ontem quando o carro estava pronto, aí o carro vai sair, eles tinham arrombado o meu carro, levado a alto-falante, aí quando eu fui me dar para o outro, levaram os documentos do carro também, aí hoje tivemos que ir na delegacia, fazer ocorrência, segunda-feira pedi a segunda-vira, documento de rodada, documento de gás, e coitado do mecânico que ele ficou, mas constrangido, aí eu estava conversando com a minha esposa, ele disse, isso aí é tudo Deus, porque o mundo, eles querem ouvir uma mensagem, vocês vieram aqui ouvir um sermão nessa noite, mas o maior sermão é o da vida, se a pessoa chegando lá na oficina, brigando com ele, dizendo um monte de coisas, eu tenho razão, todas as minhas razões, e o que eu prego? É aí onde está a pregação com a vida, a ver você discute numa loja, você tem razão, e a sua pregação com a vida?